E aí o Zuluboto, fala tio Chico, boa noite, uma dúvida, você já passou por algum momento difícil pilotando, onde a experiência fez a diferença, pra não sofrer nenhum acidente, comenta aí Boa pergunta, caramba, se eu passei por algum momento difícil Cara, já passei por tantos momentos difíceis pilotando moto Sim, eu vou falar alguns, tá Quando eu viajo, cara, tem tantos momentos difíceis que a experiência fez a diferença Eu vou citar momentos na cidade, no meio urbano Excelente pergunta, Zulu Martins, um beijo, tá Poxa, que legal, acho que vai ajudar muitas pessoas que estão começando E também as pessoas que estão já na estrada aí há muito tempo Que legal, fico tão orgulhoso de vocês, valeu pela pergunta inteligente Vamos lá Motociclista sempre passa por situações difíceis Afinal de contas, o nosso veículo é o veículo mais frágil do ecossistema do trânsito ou na rodovia Nós somos o ponto mais fraco desse ecossistema do trânsito E a gente tem que estar sempre praticando a direção defensiva Claro que a única exceção, que a gente não, a gente, eu digo, o motociclista não pratica direção defensiva É quando está na pista, pista que eu digo na pista de competição Né, num circuito fechado, com toda a segurança que um circuito de competição tem E ali você não vai praticar a direção defensiva, e sim a ofensiva, né, você vai ter performance Você vai atacar curva, vai aplicar todas as técnicas de performance, né E pra isso nós temos canais excelentes aqui no YouTube Pra poder orientar, né, claro que nada melhor do que um curso de pilotagem, né Mas tem muitos canais bons aqui que orientam e dão as teorias pra esse tipo de situação Mas aqui a gente vai falar de direção defensiva Então, uma dessas situações que eu passei, que a experiência fez a diferença, Zulu E queridos inscritos e inscritas Foi quando eu, certa vez eu viajei Eu já viajei muito pra Recife, né, meu filho mora em Recife E uma dessas vezes, o João não era nascido, né Eu era casado com a mamãe do João E ela trabalhava aqui e lá, né E ela ia pra lá, eu ficava aqui Ela morava aqui em Salvador, tanto que o João nasceu aqui Mas eu ia pra lá constantemente De moto E uma dessas vezes, eu tava com o Cajivão E eu peguei uma chuva absurda Absurda mesmo Era uma chuva muito forte E foi um dia inteiro de chuva E daqui de Salvador até Recife São 800 quilômetros Eu já fiz em 10 horas De Cajivão Rali, né Eu não faço mais em 10 horas Eu faço hoje, talvez até Daqui pra mais uns 10 anos A gente consiga fazer de novo em 10 horas Porque até lá As vias estarão duplicadas A maioria das vias Da rodovia De partes da rodovia Estarão duplicadas Hoje, mais ou menos Principalmente na parte de Alagoas Que melhorou, né, um pouco E essa história que eu tô contando Tem mais de 10 anos, tá Ou 10 anos E eu peguei muita chuva E não deu pra fazer Durante o dia Porque eu saí de Salvador Tarde E eu peguei Na noite Eu peguei por volta das 7 Eu cheguei Por volta das 22 horas em Recife Porque eu fui muito devagar Porque eu peguei muita chuva E se eu não tivesse Um GPS Pra poder me orientar Eu tinha um GPS Na frente Do Cajivão E eu usei Do traçado do GPS Pra poder Pilotar De forma mais segura Então eu vi o GPS O traçado do GPS Obviamente que eu não só confiei No traçado do GPS Eu também olhava Pra Pra pista Mas o traçado do GPS Me deu Me auxiliou na visão Da rodovia Principalmente de curva Porque Não tava bem sinalizada Eu já tava em Pernambuco Quando a chuva Apertou mais Mesmo A rodovia Lá A BR-101 Próximo A Recife É duplicada Tudo mais Mas tava muito Mal sinalizada A sinalização Horizontal Não tava legal E eu não enxergava Muito bem Então se eu não tivesse O GPS E eu não diminuísse A velocidade Eu com certeza Eu teria tido Algum problema E claro Se eu não tivesse Com a moto Em ordem Mas A experiência Valeu muito Pra eu poder Ter a consciência De reduzir Principalmente Em uma situação De chuva A noite Porque foi o dia inteiro De chuva Então eu tive que Reduzir muito A velocidade Durante o dia Pra poder ter Uma pilotagem segura E atrasa A chegada Quando você Quando você Reduz a velocidade Durante o dia E eu peguei Muito spray De caminhão Atrás de caminhão Que você fica No momento que não tem Pista duplicada Você fica atrás de caminhão Pega muito spray Na cara Literalmente É água na cara E você tem que rodar Não muito próximo Do caminhão Não há distância segura Mas pra ultrapassar Em alguns momentos Você tem que aproximar Do caminhão E aí você vai tomando spray É muito complicado Pilotar sob chuva Seja de dia Ou à noite E a experiência Fez Grande diferença Mas à noite No momento Mais tenso Foi quando eu tava Sob chuva E à noite E a sinalização horizontal Estava péssima Então o GPS Ele me ajudou muito Porque ele me mostrava O traçado A hora que eu podia Fazer uma curva E claro Eu mantive Uma velocidade baixa E tangenciando Fazendo Exatamente As curvas De forma A tangenciar De eu ter aí Uma melhor Fazer uma curva Mais adequada Mesmo eu Em baixa velocidade Em torno de 80 70 Pra uma rodovia Eu pratiquei Fiz as tangentes Direitinho E seguia O traçado Graças ao GPS Isso no momento Mais forte da chuva Que foi à noite Por volta das Entre 20 e 22 horas O outro momento Muito Complicado E que a experiência Fez a diferença E aí eu vou citar Meio urbano Foi durante os anos Que eu trabalhei Em torno de 10km De distância Da minha casa Eu trabalhei muitos anos Na mesma região Que é um centro financeiro Daqui de Salvador E eu pegava Trânsito de manhã Trânsito mesmo Engarrafamento Aí sim Você tem que ter Muita experiência E cabeça E aplicar Essa experiência E a Tranquilidade Pra você Não sofrer um acidente Porque como eu já falei Em alguns vídeos De direção defensiva Na minha opinião O momento mais perigoso É amanhã Tá O momento mais perigoso E que inclusive Ocorrem muitos acidentes Nas cidades No meio urbano É o período da manhã Porque as pessoas Estão afobadas Querendo chegar no trabalho Bater o ponto Não chegar atrasado Tá todo mundo afobado Não deveria Mas tá todo mundo ansioso E Ali sim Os motociclistas Eles perdem um pouco A prudência E aí vão no corredor E vão costurando Alguns nem vão no corredor Alguns vão costurando E as pessoas Nos carros Também Acham Que trocar de faixa Toda hora Vai fazer com que Eu tô falando dos carros As pessoas que estão nos carros E você Pode perceber aí Você que tá me assistindo agora Ou você que tá no carro Você que pilota Pode perceber que Existe a lei de Murphy Principalmente Para as pessoas ansiosas Pessoas bem ansiosas Que estão de manhã No trânsito E acham Que você trocando de faixa Sendo que tá tudo engarrafado Tá tudo fechado Parado Bem devagar mesmo Mas a pessoa Acha que se trocar Naquela faixa A faixa é mais rápida Do que você tá E na realidade É a lei de Murphy A faixa que você vai Ela vai continuar lenta Igual a outra que você tava Então não adianta Ficar trocando de faixa Então eu sempre pratiquei Esse tipo de pensamento Cara eu vou me manter Na minha faixa Até o fim A não ser que a minha faixa Tenha realmente Um carro bloqueando Alguma coisa Mas todas as faixas Vão seguir o fluxo Mas tem gente Que acha Que se trocar de faixa Toda hora Vai ter algum benefício E é esse tipo de gente Que causa acidente Pros motociclistas É aquela pessoa Ansiosa Que fica trocando De faixa toda hora E esse tipo de gente Não olha pro retrovisor Simplesmente Dá o sôdace O sôdace é aquele Vira o volante E depois dá a seta É o sôdace E aí vira o volante Joga E aí vem o motociclista No corredor E pau Esse que é o momento Muito perigoso Na manhã De manhã E o motociclista Ele tem que estar atento Porque ele tem que dirigir Por ele E pelos outros Essa é a direção defensiva Você tem que estar Sempre de olho Nos retrovisores Pra você ter contato visual Com a pessoa Que tá lá no carro Dá pra ter contato visual Sim É só você ir devagar E você olha no retrovisor Dá pra perceber Quando a pessoa Que tá no carro Ela tá olhando pra você No retrovisor Você consegue ter contato visual Com a pessoa Que tá no carro Isso é real Tá gente E aí sim Você passa Tranquilo E dá pra perceber também Quando tem aquele Mais ansioso Que ele fica jogando o carro Sempre pra um lado Pro outro Você vê de longe Ou que ele joga Um pouco o pneu Vira um pouco o pneu Joga o carro É o típico ansioso Ou ansiosa Que acha que a faixa Que ele tá É a mais lenta É a lei de Murphy Né Mas na realidade É da cabeça dessa pessoa E aí você vai E se lasca Né E o motociclista também Que gosta de costurar Gosta de fazer zerda Então de manhã É o momento Mais tenso Então Por muitas vezes Eu usei Da minha experiência Pra poder fazer Aplicar essas técnicas De direção defensiva Ter contato visual No retrovisor Com o carro Manter a minha A minha velocidade Baixa No corredor Não ficar Cortando Cruzando Né Fazendo Costurando Costurando Os carros Né E rodando Sempre devagar Nesse momento De engarrafamento De manhã É o período Mais complicado Né E Essa Essa situação Fez a diferença A minha experiência Fez a diferença Nesses momentos Mais críticos E por último Essa última viagem Que eu fiz Em outubro Agora de 2021 Com o meu irmão Ricardo Do canal Papo na moto Marcão Do canal Marcão motovlog E o Marco Schaffer Mas É Mas Na parte que eu viajei Depois com o Rick Pra Foz do Iguaçu Mas Quando Enquanto eu estava com o Marcão O Marco Schaffer E o Rick Nós pegamos Neblina Pegamos chuva Viajamos Até Urubici Pegamos muita neblina E se nós Quatro Nós Quatro motociclistas Experientes Se nós Não tivéssemos A experiência Com certeza Teríamos problemas Por que? Nós estávamos Eram quatro motos E a gente se respeitava muito Eu estava como ferrolho Eu e o Marco Schaffer A gente fazia O papel de ferrolho O que é ferrolho? É o cara que fecha O trem O bonde Das motos Se você tiver Três, quatro, cinco Dez motos Tem o cara que fica lá No final E ele é que fecha Geralmente é o cara Mais experiente É o cara que É mais tranquilão E ele fecha Então ele cuida Com que os outros Ou quem fica pra trás Ele vai junto E ele sempre fica atento Se tem um carro atrás Então é É muita responsabilidade também E o Marcão lá na frente Guiando a gente Porque ele estava com o GPS Fazendo aquele papel Que eu disse Logo no início Desse meu relato Com a O GPS Ele fazia o traçado Visto que nós estávamos Indo pra Urubici Na serra Sob chuva E sob Neblina Intensa Muita neblina Mas muita Mesmo Quando a chuva parava Por alguns minutos Era uma serração Muito grossa Muito forte E o Marcão Ele sempre Numa velocidade segura Com o GPS Dando O traçado E ele Preocupado com a gente também Então todos nós Os quatro Faziam a distância segura Na velocidade segura E respeitando Sem ultrapassar o outro Você vê quando Tem muito motociclista Que é inexperiente Ou é Irresponsável Quando você está Num bonde Num trem Com motociclistas Que não tem respeito Pelo outro Ou são inexperientes Não importa a idade É quando você vê Muita gente ultrapassando A outra Aí fica naquela brincadeira Sempre dá problema E quando você vê Um trem Ou um bonde De motos Que os caras São mais experientes Ninguém ultrapassa O outro Você tem lá A sua marcação Você sempre faz Um posicionamento De distância E uma moto Fica assim A outra fica assim Exatamente porque Se houver uma frenagem Brusca Você não bate Claro que tem situações Que não dá Você tem que fazer Uma fila indiana Mas geralmente Assim E ninguém passa o outro Principalmente Quando você está Numa situação dessa Não tem ultrapassagem Todo mundo respeita A posição do outro E assim foi Nós fizemos Uma viagem Muito segura Muito tranquila Porque eram Porque eram quatro Motociclistas experientes E logo depois Eu e o Rick Nós seguimos viagem Fomos até o Paraguai Fomos pra Foz do Iguaçu Enfim Voltamos Pegamos uma Uma chuva Da pior chuva Da pior chuva Que eu já peguei Na minha vida De Foz do Iguaçu A Londrina Eu acho que também Foi o momento mais terrível Do Rick Porque a gente pegou A tranquilidade faz a diferença Não pare Não pare Siga Porque se você parar Você pode sofrer um acidente Tá Em hipótese alguma Você pode estar A gente chegou num momento De manhã No período da manhã Que tinha muita neblina Não estava chovendo Mas era muita neblina Eu e o Rick O Rick estava à frente E ele estava Abrindo o caminho Praticamente A visão que eu tinha Da moto dele Era de mais ou menos 20 metros A visão que a gente tinha Pra você ter noção De como era forte a neblina E a gente não parou Tem que seguir Tem que seguir Porque se você para Você corre mais risco De sofrer acidente Então Todas essas questões Fazem a diferença A experiência faz a diferença Quando você está na rodovia E quando você está na cidade Não quer dizer Que o motociclista Que está me assistindo Que é inexperiente Ele não Não possa ter Aplicar tudo isso Na cidade Porque a direção defensiva Inclusive eu tenho Uma playlist aqui Com direção defensiva Que eu explico Muitas dessas coisas Mas pegar rodovia Quem é inexperiente Eu não aconselho Tem que ter mais bagagem Pra pegar uma rodovia Mas com certeza A experiência E as técnicas Que muitos de vocês Podem aprender Com cursos de pilotagem Com cursos de direção Defensiva Fazem a diferença Completamente Numa Numa pilotagem De motocicleta 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 De motocicleta